As pessoas que têm inteligência emocional, elas têm iniciativa. Quando elas percebem um problema na empresa, na vida delas, elas tomam iniciativa para iniciar um projeto, fazer algo novo, fazer algo que elas nunca fizeram. Elas não ficam esperando, as pessoas medíocres, elas ficam esperando, ela está na empresa ali, um monte de problema acontecendo, ela percebe que tem coisas que não estão funcionando, tem coisas que não estão dando certo e ela fica lá reclamando. A pessoa que não tem iniciativa, ela está reclamando, está reclamando do salário, está reclamando da empresa, está reclamando dos processos da empresa, ela está falando assim, o meu líder está reclamando do chefe. Ela reclama de tudo, ela reclama do mercado, ela reclama do governo. A pessoa que tem iniciativa, não, ela não fica reclamando, ela pega, vê um problema como uma oportunidade. Ela, peraí, deixa eu melhorar isso aqui, é uma oportunidade para eu crescer. E ela vai ter iniciativa para criar um projeto, criar um processo, algo que melhore a situação, ela não fica esperando alguém falar ou dar um trabalho para ela. Olha, faz isso aqui, está vendo isso aqui? Não, a pessoa que tem iniciativa, ela faz. Só que o que eu tenho que considerar aqui também, a pessoa que tem inteligência emocional, ela tem iniciativa, mas ela tem foco. Porque tem pessoas que dizem que tem iniciativa, e elas começam a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Ela não para, começa uma, não termina. Começa outra, não termina. E assim vai. E ela está sempre começando, ela acha que tem iniciativa, porque faz um monte de coisa, mas não termina nada. Isso é o quê? Não tem foco. E foco também é uma competência emocional. A pessoa ter foco, segundo Daniel Goleman. Eu determino o que eu quero para a minha vida, eu sigo naquela direção e elimino as distrações. Elimino o WhatsApp, tudo aquilo que está tirando o meu foco, coisas que não estão agregando resultado, que não vão me levar em direção. Ah, Paulo, mas eu não posso fazer isso? Pode, mas a pessoa tem um tempo para isso. Ela tem o tempo de lazer dela, o tempo que ela se permite. Não naquele momento que ela precisa estar focada, gerando resultado, fazendo acontecer. Aí ela pega um monte de distrações e não consegue terminar o que ela começou.